Estamos de volta, é mês de agosto, aniversário da cidade, mês do advogado, olha, tem tanta coisa, é do garçom, falar isso, quero mandar um abraço, viu, pra você que é garçom, você que entrega de bandeja, meu querido, um beijo pra você, viu, um grande carinho. E também o dia do advogado, que hoje eu recebo aqui uma pessoa ilustre, que é o doutor Eric Teran, e nós vamos conversar com ele um pouquinho dessa profissão, se essa profissão, gente, todo mundo fala, ah, é o doutor, o advogado, não faz ideia, viu? Quem é sabe, né, doutor? Quem é sabe, exatamente. Eu recebo muito carinho, doutor. Satisfação, Marinalva. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Obrigado. Doutor Eric, por que o senhor quis ser advogado? Marinalva, na realidade foi um acidente eu ter sido advogado. Era pra eu ser psicólogo e acabou que na época, virou uma bagunça, eu botei a direita em primeiro lugar, psicologia em segundo e acabei. Virou advogado meio ao léu, por assim dizer. E acabou se apaixonando pela profissão e continuando nela e graças a Deus mantendo um escritório e trabalhando na área cível, criminal e assim por diante. Trabalhista também, sim. Eu falava que o senhor é um excelente advogado trabalhista também, viu? Muito bom, viu? Não, brincadeira. Doutor Eric, o advogado hoje, nós temos aí umas variações de leis, nós temos aí uma série de situações que muitas vezes não nos favorecem, não favorecem o nosso cliente, né? Eu falo assim porque eu também milito na área jurídica, né? Sim, sim. E aí a gente fica, poxa vida, né? Será que vale a pena? O que vale a pena no direito pra você? Marinalva, o que vale a pena é defender o ser humano. A pessoa humana deve ser defendida. O que existe aí muitas vezes são legislações totalmente divorciadas do que a população precisa, do que a população quer e isso o advogado entra em conjunto com o juiz, com o promotor de justiça pra tentar restaurar o equilíbrio dessa bagunça toda feita por nossos legisladores lá em Brasília, né? E esse que é o principal objetivo, creio eu, da advocacia e do judiciário em si, né? Que tenta harmonizar as relações ali da sociedade. Que bacana, gente. No mês do advogado estamos conversando com o doutor Eric Teran e ele vai falar com a gente sobre muitas situações aí. Doutor, o senhor já teve aí uma situação dentro do seu tribunal de diversão, preocupação ou aborrecimento? O advogado de 30 anos já se sente com 60 anos, essa que é a verdade, viu? A advocacia, ela é muito desgastante. Você se desgasta ao ir no fórum, ao peticionar, ao atender seu cliente. O cliente hoje, creio eu, ele tem o mesmo padecimento que o advogado, na verdade, padece do mesmo problema que o médico. O cliente já sabe direito quando ele vem no seu escritório, ele sabe o que ele vai ganhar, o que ele não vai ganhar, ele sabe mais do que o advogado muitas vezes, né? E a gente é obrigado a dizer, não, o que você aprende às vezes numa internet, numa faculdade, não representa o que o juízo, o que o promotor, o que um judiciário vai entender daquilo. E talvez não te dê o mesmo direito que você acha que você leu em alguma reportagem, em algum lugar. É o entendimento do juiz, é o entendimento da causa, né? Exatamente. Eu tenho um entendimento, você tem um e o juiz tem outro entendimento. E aí às vezes há divergências, né? Sim. Mas doutor, que bom estar aqui com o senhor, tá? Eu fui ao seu escritório, conheci tua família, a família inteira trabalha juntos? Parte dela. A minha filha agora saiu porque está estudando para medicina. Sim. Então, deu uma façada do escritório. Mas a minha esposa, o meu filho mais velho que está em jornalismo, eles estão lá firmes e fortes apoiando e trabalhando juntos. Não, é um lugar onde tem mulher, sempre ela que bate o martelo. Sempre, sempre, sempre. A mulher está lá, é linda, maravilhosa, uma família linda. E a mulher, quando ela está, ela bate o martelo. E manda, viu? E manda, mas eu não sei. E, por falar em mulher, nós que falamos aí, esse mês de agosto também, nós temos uma comemoração não muito boa, que é a Lei Maria da Penha. Sim. E muitos dizem que é uma lei completa. Outros dizem que ela ainda deixa a desejar, pelo número de casos, depois da Lei Maria da Penha. Sim. Mas o que o senhor, conta pra gente, o que o senhor acha dessa situação? Se pode mudar, se pode melhorar ou não tende a melhorar nada? Marinaldo, esse é um ponto importantíssimo pra sociedade em si. Eu advogo bastante nessa área de Maria da Penha e ocorre, o que a gente vê é a reincidência da agressão. E reincidência por quê? Porque a lei, ela prevê uma punição muito dura e muito fácil ao agressor. Só que ela não prevê uma ressociabilização dessa pessoa. A gente tá falando de uma lei que lida com sentimentos, com emoções. E o cara sai, de repente, de uma prisão, ou de uma detenção, ou de uma admoestação na delegacia da mulher, e volta pra casa e briga de novo. Por quê? Porque a causa daquilo não é lógica, ou seja, vou punir ele, ele vai parar. A causa é psicológica. Aquela pessoa tem que ser tratada daquele ciúme, daquela relação, e tem que ser curada disso. E aí é onde falha a lei. Que não prevê que, mais do que um fato criminoso, você tá lidando com um problema social e psicológico. É verdade, gente. Tudo tem que andar junto. As coisas têm que caminharem juntas. Porque um órgão só não funciona. Não. Prende, solta. O que ele vai fazer? Ou ele vai com a vingança, porque foi preso, ou ele vai continuar, como se diz o senhor, reincidindo naquilo. O álcool, a droga, o desemprego, tudo isso gera confusão. Ciúmes, né? Lamentável. Então, é, infelizmente. Mas, doutor, o papo tá bom, maravilhoso, mas eu queria só fazer mais uma pergunta. Tô disposição. Pelo advogado. O que valeu e tá valendo a pena na sua profissão? O que vale a pena é ajudar o próximo. É você ter a satisfação de conseguir, pra alguém que precisa, realmente precisa, aquele direito que ele tanto almeja. Essa é a melhor coisa da profissão e é o que ainda me faz continuar nela. Graças a Deus, Marina Alva. Esse é o nosso ponto de vista de hoje. E eu quero agradecer a você e agradecer ao meu amigo, doutor Eric. Tudo de bom. Nosso ponto de vista agradece. Essa é a minha forma de cumprimentar os amigos. Cada um tem o seu estilo, né? Não tem o seu estilo. E, meu amigo, quero desejar a todos os amigos aí no mês de agosto, aniversário de Campo Grande. Tem muita coisa boa esse mês aqui na nossa TV. Um grande abraço a todos, que eu volto no próximo programa. Mas, antes, eu quero falar uma coisa pra minha turminha do barulho aqui, tá? É a minha produção. Tem um programa na TV que chama Guerra dos Bolos, viu? Mas, aqui, tá acontecendo a mesma coisa, viu, gente? Aqui, também, tem um programa chamado Guerra dos Bolos, viu? Toda sexta-feira tem uns bolinhos que rolam aqui. Mas, é uma brincadeira gostosa, que eu amo a minha produção. A minha equipe tá de parabéns, nota 10. Muito obrigada pelo programa que vocês fazem comigo. Um beijo e eu volto no próximo. Tchau. Isso é o ponto de vista. Cuidar de Campo Grande é tornar antigos sonhos em realidade. É transformar o centro da cidade em um verdadeiro shopping a céu aberto. O Revivo Campo Grande vai melhorar muito. As pessoas vão sair de casa só pra passear no centro. E os melhores virão. Vou fazer todas as minhas golpes no centro, tranquilo. Vai ser maravilhoso pra gente. E as melhorias continuam, com as obras de revitalização e controle de enchentes na Ernesto Geisel. Agora tá saindo papel e os moradores estão muito felizes com isso. As empresas voltam a investir. São mais de 560 milhões de reais e quase 3 mil novos empregos. A localização de Campo Grande foi promodial na nossa escolha, né? A Prefeitura de Campo Grande está de parabéns. Foi um processo, assim, de incentivo à vinda de novos empresários pra região. Os jovens agora têm novas oportunidades, com capacitação e feira de empregabilidade. Uma feira, assim, pra emprego, achei sensacional. Responsabilidade e compromisso com as pessoas. É assim que estamos construindo uma Campo Grande bem melhor.